Ação e a unção do teu espírito Santo venham sobre nós, redimindo as nossas vidas e nos conduzindo aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. Te pedimos, Senhor, por todos que trabalham na tua seara, concede graça, guarda do mal, ajuda-nos a atravessarmos este deserto. Senhor amado, te pedimos pelas autoridades do nosso país, ajuda a nossa pátria, o nosso estado, tem misericórdia de cada um de nós, nos ajude em todas as coisas, nós te oramos agradecidos, em nome de Jesus, amém. Por gentileza, irmão, fiquemos de pé para a leitura da palavra de Deus. Na primeira epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo de número 6, que fala sobre os deveres dos servos. Todos os servos que estão debaixo do jugo, estimem a seus senhores por dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes, não os desprezem, por serem irmãos. Antes, os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isto ensina e exorta. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e não se conforma com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe. Mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja a causa de ganho, aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é, que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas, os que querem ser ricos, caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nesta cobiça alguns se desviaram da fé, e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, e segue a justiça, a piedade e a fé, a caridade e a paciência, e a mansidão. Milita a boa milícia da fé, e toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo feito boa confissão, diante de muitas testemunhas. Que o Senhor aplique essa escritura lida em nossos corações. Estaremos agradecendo a Deus, com uma oração pela leitura bíblica, e pedindo ao Senhor que ela tenha aplicação direta em nossos corações. Estamos vivendo os momentos que precedem a volta de Jesus. bondoso Deus, conhecedor dos corações de todos nós, Deus a quem servimos. Te agradecemos, Senhor, por estarmos na Tua casa, pelas atividades que conseguimos desenvolver durante o dia, chegando agora o período de vir ao Teu templo, a Tua casa, para Te adorar. Te agradecemos pelo Teu cuidado dispensado a nós, e Te pedimos, fala conosco, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz. Somos carentes da Tua graça, do Teu favor, quando nada merecemos. Te louvamos porque Tu tens preservado as nossas vidas do mal, dos açoites, dos laços de morte e dos cordéis do adversário. E agora, Pai, abrigados na fortaleza do Teu poder, damos-te graças e Te pedimos, toma o primeiro lugar em tudo nesta casa, derramando sobre nós poder, a Tua unção e condição para continuarmos Te servindo com alegria na beleza da Tua santidade, Pai de amor e de eterna bondade. Nós Te oramos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a Santa Escritura na leitura que fizemos e que chamam a nossa atenção são os deveres dos servos. A primeira coisa que eu quero comunicar aos irmãos é que não existe servo grande. Não existe servo grande. Servo é servo. Servo é servo. E quem é servo aqui? Então esta palavra é para nós. Todos os servos que estão debaixo do jugo estimem os seus senhores por dignos de toda a honra para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. uma vez por outra nós ouvimos dizer que é muito difícil trabalhar com pessoas que se dizem crentes. vou repetir uma vez por outra se escuta dizer é muito difícil trabalhar com pessoas que se dizem crentes. e eu fiquei a analisar qual é a razão haja vista a confiança que há entre nós a liberdade alguém se prevalece e quer fazer a coisa diferente ele é crente mas nós temos que discernir as coisas bem direitinho eu costumo dizer que negócios a parte evangelho evangelho amém trabalho serviço a parte vamos voltar para o texto todos os servos que estão debaixo do jugo estime seus senhores por dignos de toda honra para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados e o que tem senhores crentes como a linguagem da bíblia é gloriosa e perfeita alguém faz as coisas erradas porque quer fazer mas se ele abrir a bíblia orar e pedir a Deus Senhor fale comigo como é que eu devo proceder o Senhor vai lhe ensinar aqui tem remédio para todo tipo de doença de moléstia aqui tem física tem matemática tem história tem biologia tem tudo 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 tem na bíblia tudo tem fava tem tutano agora eu tenho um mau costume eu só sei ler a bíblia para os outros mas eu não leio para mim então por isso eu sofro mas se eu ler primeiro para mim terei mais facilidade de aplicar nos outros dá para dizer amém principalmente os senhores que são irmãos se vê a dificuldade de alguém dizer é tão difícil trabalhar com crente porque ele acha que tem o direito hoje é dia de ciclo de oração aí ele vai para o ciclo de oração o ciclo de oração você vai no dia de sábado ou no domingo se tiver uma festa mas no dia de trabalho é trabalho estou certo? eu estou ensinando o certo isso aqui é doutrina é ensinamento porque tem gente que quer trabalhar na empresa dos outros dias de ciclo de oração eu vou para o ciclo de oração cadê o irmão? e eu pergunto a igreja está certo ele proceder assim? não a bíblia ensina bem direitinho não faça diferente que você está errado e os que tem senhores crentes não os desprezem por serem irmãos antes os sirvam melhor acompanhe acompanhe antes os sirvam melhor você tem que servir melhor já existem algumas cidades do nosso estado que alguém diz é daquela cidade não quero aqui porque o povo de lá é bronqueiro já pensou que coisa horrorosa? ser taxado de bronqueiros e isso não convém a nós nós temos que ensinar alguém pode dizer esses são os primeiros rudimentos da doutrina mas você precisa ouvir que faz tempo que você não escuta os primeiros rudimentos da doutrina e você está fazendo uma coisa completamente diferente chega atrasado sabe que tem que marcar o ponto o cartão não dá satisfação o pessoal está pensando que você é o dono da empresa aí tem um dia que Deus vai tratar com a gente assim não pode proceder desta forma não deve proceder desta forma aprenda que crente é sal crente é luz Jesus não comparou a gente como sal não nem como luz não ele disse vós sois vós sois o sal e a luz ele não comparou ele disse que nós somos sal e somos luz então quem é sal ele tem que dar o devido valor do sal o sal não aparece na panela o sal não aparece quando ele é colocado ele desaparece aí eu vejo o crente querendo aparecer eu sou eu faço então está fora você ainda não é sal vamos ficar de bíblia aberta vamos ler eu quero que um irmão gentilmente fique em pé e leia o versículo de número 2 deste capítulo 6 olha aí é para ensinar e exortar os irmãos às vezes nós temos que dizer meu irmão você tem horário de chegar tem a carga horária para cumprir e depois você está livre está livre mas antes não e tem pessoas que ficam aborrecidas não mas eu não senhor peraí não senhor os irmãos analisem comigo o culto ele tem início tem o desenvolvimento do culto e tem o término não o culto não pode ir até meia noite que conversa é essa não senhor tem limites os irmãos não vê o mar naquela grandeza mas Deus estabeleceu um limite ele não vem derrubando casa prédio ele obedece uma ordem que Deus determinou até aí virais e aí se quebrarão as tuas ondas empoladas senão ele vinha derrubando casa acabando com tudo aqui a gente vivia assombrado lá vem um ar não senhor Deus estabeleceu um limite na grandeza na pujança na força que ele tem mas Deus estabeleceu um limite até aí virais e aí se quebrarão as tuas ondas empoladas e o mar escuta a voz de Deus o mar escuta a voz de Deus e porque a gente não escuta a voz de Deus através da Bíblia da palavra ensina e exorta vamos ler o versículo de número 3 o mesmo sim pois não se alguém ensina outra doutrina e eu quero pedir aos irmãos que estão na escala de trabalho não mude não mude a liturgia do nosso escudo e não ensine outra doutrina não senhor nós estamos caminhando para 100 anos eu admito que são poucas as igrejas no Brasil no Brasil que até agora foram pastoreadas por 7 homens são poucas são poucas as igrejas no Brasil nós estamos caminhando para o centenário para o ano nós vamos fazer 100 anos e até agora somente 7 pastores eu acredito que é motivo da gente agradecer a Deus e eu quero perguntar agora a igreja Jesus continua salvando Jesus continua curando Jesus continua batizando no Espírito Santo então vamos devagar na primeira epístola ou carta do apóstolo São Paulo aos coríntios nós vamos encontrar uma palavra muito interessante que fala da seguinte forma se alguém esse alguém é indefinido formar um edifício de ouro de prata de pedras preciosas vamos ver se a gente encontra esse texto 1 Coríntios capítulo 3 versículo 12 e se alguém sobre ele também formar um edifício de ouro casa e pedras preciosas amém bem vai a obra de cada um se manifestará na verdade e a declarar porque pelo povo será descoberto e o povo se for dará a obra vamos ter cuidado que o que nós estamos fazendo vai vir a aprovação ou a reprovação vai chegar o dia que o dono da obra ele vai vir fazer uma suspensão ou revisão olhar para ver como é que está os fundamentos que ele explicou e determinou para fazer assim tem alguém querendo fazer de outro jeito eu já contei aqui algumas vezes eu trabalhei eu trabalhei com as dois irmãos meus para o primeiro grupamento de engenharia e para o RCMEC ali em Santa Rita eu não era contratante naquele tempo existia esta modalidade contratante 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 de pintura contratante de encanador e de eletricista e de outras e se alguém fizesse qualquer coisa errada não tinha nenhum problema para a empresa era descontado no fundo de garantia daquele contratante nós estamos caminhando para o dia em que o senhor vai ver a obra de cada um a obra que eu estou fazendo e a obra que o irmão está fazendo lá na congregação do irmão está dirigindo não mas eu vou fazer aqui de qualquer jeito eu não tenho satisfação a dar tem satisfação a dar você sabia que essa obra tem dono e que o dono da obra vai tratar com alguém que fizer diferente alguém pode edificar um edifício de ouro brilha chama atenção pode fazer de prata de pedras preciosas de madeira de feno de palha você é quem sabe você é quem sabe mas vai chegar o dia que o fogo vai provar a obra de cada um quem tem casa de palha dorme assombrado quem mora em casa de madeira ele não se sente muito seguro em casa de capim aí sim mas você pode edificar da maneira que você achar conveniente eu quero pedir aos companheiros não remova os limites antigos não remova os limites antigos deixe os marcos que foram fincados por aqueles que iniciaram esta obra deixe do jeito que está faça a sua parte e o nome do senhor vai ser glorificado mas não invente de mudar nada não vamos ensinar outra doutrina se alguém esse alguém é indefinido se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com a bíblia essa pessoa é o que? é o que? se montam com medo de dizer ele é o que? soberbo não tenha medo da escritura não a escritura a gente tem que a gente tem que defender ela é duas coisas que a gente tem que defender é a escritura e a igreja porque a igreja é a noiva de Jesus não se constrói uma casa de cima para baixo é de baixo para cima nós somos membro da igreja você será feliz enquanto não atacar nem a bíblia e nem a igreja se atacar a bíblia e a igreja morre acreditam desta forma? eu vejo muita gente que já está morto e eu quero pedir aos companheiros não mude a liturgia de culto e nem a doutrina ah, um dia desse um pastor me chamou se eu sabia que tem agora um grupo chamado Radical está repreendido em nome de Jesus está repreendido em nome de Jesus pastor Cícero Canuto de Lima foi nosso pastor aqui eu ainda tive a felicidade de ouvi-lo e de vê-lo quando ele vinha no templo da 1º de Maio nunca ensinou outra doutrina pastor João Batista da Silva foi nosso pastor aqui nunca ensinou outra doutrina foi ele quem impôs as mãos junto com os outros pastores sobre as nossas cabeças uma boa parte lá na 1º de Maio e outra já aqui nunca ensinou outra doutrina pastor Antônio Petronilho dos Santos foi nosso pastor aqui nunca ensinou outra doutrina e para os irmãos terem uma ideia um dia ele chegou no templo da 1º de Maio e disse Joaquim Vieira era porteiro esposo da saudosa irmã Maria de Adiar e ele disse olha o templo aqui da 1º de Maio tem três portas essa do meio vai ficar fechada por essa daqui só entra os homens e por essa de cá só entra as mulheres ora o pastor Petronilho foi entrar pela porta de lá o senhor não é mulher não o senhor é homem é na porta de lá quando o pastor subiu para o altar tocou na campa convidou a igreja para ficar de pé iniciou a oração cantou o trezinho da harpa e disse Joaquim Vieira está aí irmão disse está aqui ele botou a cabeça na aos outros disseram você vai ser disciplinado ele disse eu cumpri a ordem do pastor foi ele que ensinou por essa porta só entra homem essa fechada por essa mulher ele foi entrar pela das mulheres eu puxei no paletó dele você não é mulher você é homem por aqui ele disse Joaquim Vieira levantou a calça assim botou bem aqui soltou de novo e disse Joaquim Vieira você vai ser o chefe dos porteiros aleluia 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 era Joaquim Vieira quem fazia a escala dos porteiros lá no templo da primeira não eu sou desse tempo eu sou desse tempo passou o pastor Antônio Fernando das Chagras não ensinou outra doutrina veio o pastor Cícero Raimundo de Lins de saudosa memória não ensinou outra doutrina veio o pastor Antônio Ferreira de Lima não ensinou outra doutrina e eu não tenho outra doutrina a doutrina é a que tem na Bíblia é a palavra de Deus goste quem gostar é a Bíblia da sua simplicidade aí hoje nós estamos vendo alguém querer trazer uma coisa e fazer não senhor é a mesma doutrina vamos mantê-la daqui a cachoeira dos índios vamos ler o versículo de número 3 outra vez se alguém ensina outra doutrina que não concorra com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segunda piedade é soberbo e nada sabe mas devido a cerca de questões e doutrinas e malodas das quais há sem invejas é soberbo a Bíblia é quem está dizendo quem está de acordo com a Bíblia olha irmão tudo se resolve pelo poder e ação da palavra e eu digo a todo mundo o crevem pelo e o ouvir pela que compreende-se do Gênes ao Apocalipse a palavra de Deus é viva a palavra de Deus é eficaz a palavra de Deus é penetrante a palavra de Deus vai até a divisão da alma e do espírito a palavra vai eu enfatizei ontem por ocasião da conferência missionária que o crevem pelo ouvir e o ouvir pela palavra não é pelo ver é pelo ouvir que a pessoa pode não ter vista não ter visão mais ser cego ser cega mas ele escuta a palavra e crê no poder da palavra e eu decidi um homem que recebeu uma literatura rasgou mas um pedacinho da literatura ficou na dobra da calça e quando ele chegou em casa sacudiu assim aquele pedacinho de papel Jesus disse pronto a palavra é viva a palavra é eficaz a palavra é penetrante a palavra entrou e cadê o homem poder comer dormir sossegar Jesus disse Jesus disse aí perguntou alguém o que foi que Jesus disse eu não sei não isso é negócio só quem sabe é crente levaram ele a casa do pastor e eles Jesus disse eu sou o caminho a verdade e a vida você quer aceitar Jesus como salvador claro que eu quero não tenho paz não como não durmo depois que aquele pedacinho de papel ficou na aba da minha calça na volta da perna da minha calça Jesus disse o irmão crê que esta palavra é viva o irmão crê que esta palavra vai produzir efeito em quem ouvir vai vamos agora lá no antigo testamento no livro de Neemias capítulo 9 e vamos ler o versículo de número 20 repita de novo meu irmão bom espírito para os ensinar para os ensinar água maná e o bom espírito de Deus para nos ensinar alguém quer fazer errado porque acha que deve fazer não faça que você vai se ter com o dono da igreja esses anos que eu estou servindo ao senhor até agora por sua misericórdia ele tem me guardado pode surgir o que surgir é de que eu vou ficar no meu lugar meus irmãos lembram quando chegou essa onda do G12 era muita gente preocupada eu não tenho nada com G12 nem G13 nem G14 nem G15 nem G16 eu tenho que ver com a Bíblia com a Bíblia com a Bíblia e alguém disse eu quero ver o que Zé Carlos vai fazer para segurar a igreja quem segura a igreja é Jesus não é eu não quem segura a igreja é a palavra é a Bíblia é o livro divino passou a onda do G12 muita gente se embaraçou e um dia eu recebi um telefonema de uma pessoa amiga minha disse pastor Zé Carlos você quer ver a igreja crescer? eu estou orando ele disse não mas não é só orar você tem que criar um método para a igreja crescer em células eu digo muito obrigado eu aprendi que a igreja cresce conforme está escrito em atos dos apóstolos 2 e 42 e perseveravam na doutrina dos na comunhão no partido pão e nas orações e em toda alma havia temor o temor a Deus é o princípio da sabedoria qual é o fator principal pastor para o crescimento da igreja é o que está em atos 2 42 a 47 pronto não existe outro método vamos abrir em atos 2 42 amém 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 segundo cada um tinha necessidade dessa garante amém de todos os dias no tempo e fazendo o bom em casa umidos juntos com alegria e distância em coração louvando a Deus e caindo a graça em todo o povo e em todos os dias para que acreditava o Senhor na igreja que ele tinha vindo para o Pai não aceite outro método não mude a liturgia de cultos de cultos da igreja não ensine outra doutrina nós aprendemos que quem bebia bebida forte não deve beber mais quem roubava não deve roubar mais quem vivia uma vida de promiscuidade não deve viver mais e assim por diante porque se alguém está em Cristo pronto nova criatura nova criatura não adianta ninguém tentar escorar ninguém porque ele não vai permanecer quando a escora cair ele cai também mas se ele tiver firmado em Jesus vem o diabo o cão a mãe do cão ele diz eu sei em quem tenho crido rapaz eu sei em quem tenho crido isso não vai me embaraçar nem me embananar não como diz o baiano eu sei em quem tenho crido quem salvou a minha alma foi Jesus nem o mundo nem o inferno nem a crítica nem a zombaria nem o apedrejamento nem o desprezo nem o perigo nem a espada nem a fome nem anjo nem principados tira o amor de Deus que está em meu coração eu sei em quem tenho crido não aceite nada lhe separar deste amor que está no seu coração não aceite rapidamente vamos para a epístola que o apóstolo São Paulo escreveu aos Gálatas Gálatas capítulo 1 vamos ler o versículo de número 6 olha aí outro evangelho o evangelho da facilidade o evangelho que você pode beber fumar jogar roubar esse não é evangelho irmão o evangelho de Jesus é o evangelho que diz não pode não deve não pode não pode não pode não pode mas já existe um outro evangelho que dá liberdade aos seus seguidores fazer o que quiserem e ninguém reclama nem nem nada é como quadrilha quadrilha lá fora narriei e alavantou igreja de Deus não igreja de Deus é coluna e firmeza da verdade não pode não pode não pode eu admito que quando se quebrou as tábuas da lei os pedacinhos não 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 ficou para a Assembleia de Deus a Assembleia vamos ler o outro versículo da epístola aos gálatas capítulo 7 1 e 7 ó há alguém quieta a gente essa Assembleia de Deus só tem os pastores butocudos nós estamos na estrada vamos embora caminhando estamos caminhando olha irmão o que nos mantém firme é esta palavra simples pregada por esses que Deus levantou uma boa parte já está na eternidade outros estão militando mas esta palavra que nos mantém firme vamos para a epístola aos hebreus capítulo 4 versículo de número 12 hebreus 4 e 12 a palavra de Deus é viva e eficaz o versículo seguinte meu irmão vamos permanecer neste evangelho vamos aguardar Jesus aparecer nas nuvens dos céus ele é fiel e ele vem nos buscar e nós vamos sair daqui e nós vamos morar no céu nós vamos morar no céu em nome de Jesus nós vamos morar no céu nós vamos pisar nas ruas de ouro e de cristal nós vamos morar no céu e ele nos diz e é esquecendo venha não deixe nada lhe separar deste amor não mude a liturgia de culto da igreja não mude a doutrina quando lhe faltar argumento leia João 3 e 16 pregue João 3 e 16 ensine João 3 e 16 ensine 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 o povo fica feliz eu estou ouvindo João 3 e 16 não entre por outro caminho isto é um conselho de Deus para você e para mim estamos caminhando para o dia que as notícias de jornais da mídia televisiva escrita enfim vão publicar que um povo desapareceu da terra misteriosamente e nós estamos esperando ir embora daqui a minha esperança é o arrebatamento da igreja que está bem pertinho e quando o dia amanhece eu agradeço a Deus Senhor eu te agradeço o arrebatamento ainda não aconteceu mas eu estou te esperando Jesus eu estou te esperando não deixe eu perder esta esperança de forma nenhuma diante das lutas embate combate pedrada mas eu quero entrar no céu de glória eu entrando no céu eu estou descansado quem quer entrar no céu quem espera chegar lá olha não desista não está um pouco cheio de tempo e o que há de viver irá e não tardará obreiros obreiros trabalhadores do evangelho não muda a liturgia de culto da igreja não ensine outra doutrina não ensine outra doutrina quando lhe faltar condição bíblica dobre o joelho Senhor me dê um texto para o meu me dê uma palavra eu estou sem mensagem ele vai abrir ele vai abrir ele quem abre ele tem a chave ele abre ele abre entra meu filho entra meu filho eu sei que você não tem cultura secular mas fui eu quem te salvei fui eu quem te chamei fui eu quem te apresentei fui eu quem te dei as nações sou eu quem uso a tua boca como profeta dá para liberar as glórias que você trouxe para Jesus ouvir o céu quer ouvir o céu escuta Jesus está voltando Jesus está voltando Jesus está voltando a nossa pátria não é aqui estamos de passagem a nossa cidade é muito além do véu e quem nos prometeu ele é fiel ele é fiel ele é fiel o Senhor é fiel Jesus é fiel além daquilo que ele te tem prometido na vida secular na vida secular aqui ele garante que nós iremos morar com ele no céu que Deus continue abençoando a sua igreja e que os irmãos continuem crescendo na graça e no conhecimento nós temos nós temos uma observação na escala de trabalhos alguns irmãos não sei o motivo mas não enviaram o nome de outros companheiros seus mas nós vamos substituir por outros amém nós temos que trabalhar com todo mundo olha a primeira vez que eu fui a timbaúba dos bocões era um culto de ceia e o saudoso pastor Nelson Carneiro de Moraes de saudosa memória Francisco Olímpio que foi presidente da UMA DENI você vai celebrar a ceia eu não vou celebrar a ceia na igreja de ninguém você vai você manda lá aqui não fez a leitura pronto apresente o pão quando eu segurei o pão aqui ele bateu na campa chega eu tremei assim olhei para ele o que foi que eu fiz errado ele disse não você levantou o pão para não cuspir no pão porque tem gente que apresenta quando apresenta o pão aqui aquele pão eu separo já observaram isso e se um irmão vai apresentar a bandeja ele bota aqui quando ele falar a saliva cai dentro dos cális ele separa aquela bandeja é para vocês aprenderem está aprendendo aí é assim a gente tem que ensinar a gente não tem que ensinar a gente tem que aprender para não fazer errado tem um irmão que vai celebrar um casamento aí ele faz um culto de doutrina casamento é casamento culto de doutrina é culto de doutrina leia aí capítulo tal versículo tal leia aí capítulo tal versículo tal e a noiva e o noivo já se tremendo eu quero ser eu quero ser é isso aí eu quero ser eu достiune a luz 1